Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão Ai gostoso, liga o fogão, a gente ligou o fogão Liga o fogão Açou o bolo já? Aí liga o fogão, tá bom Tem não? Então mexe com o papá Liga o fogão Aí Aí Alana, eu gosto muito de você, você é do meu coração Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Estou satisfeito de vir cá hoje? Fiquei aí Fiquei aí Ficou mesmo? Satisfeito, viu todo mundo da família, todos os amigos, né? Sim Parabéns, bota mais vezes Mas bem, cara Tchau